Olá, Nação Azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. Galera, quero conversar com vocês a respeito da nova data das eleições do Clube do Remo definidas aí pelo Conselho Deliberativo do Clube. Vocês vão saber aqui nesse vídeo. Quero conversar com vocês a respeito da definição de um vice-presidente em uma chapa do Clube do Remo para essas eleições que irão acontecer no mês de novembro. Também quero falar a respeito da Copa do Brasil Sub-20, confronto do Clube do Remo contra o Grêmio e também sobre o lançamento de mais uma camisa do Clube do Remo sobre uma data comemorativa aqui do nosso estado. Vem com a gente! Já peço para você que é novo ou nova por aqui que se inscreva no canal, ativem o sino de notificações e lembrando, assim que chegarmos na marca de 25 mil inscritos, tem sorteio de duas camisas do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. E deixa o like, é muito importante para que esse vídeo chegue no máximo de remistas no Brasil e no mundo. É só clicar no botão gostei, é de graça e não dói nada. Esse vídeo que deu apoio ao patrocínio da Bete Nacional, a Bete do Remo, da Amazônia e dos Brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado e a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. É só pegar o celular, apontar para o QR Code na tela, acessar o link na descrição desse vídeo utilizando o cupom Chaves Remista e também clicando no primeiro comentário fixado. Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros. Galera, pinto e desculpa para vocês aí porque eu estou gravando um pouco tarde o vídeo de hoje. É que nesta quinta-feira eu participei lá do programa Os Mestres da Bola do Paulo Fernando Bad Boy e da galera por lá, no canal Chumbo Grosso e Censura, que iria acontecer lá para uma da tarde. Eu estava convidado, só que teve um atraso por lá por questões técnicas e esse programa foi gravado apenas em torno de cinco da tarde. Então, por isso que eu acabei atrasando aqui o meu cronograma para gravar o vídeo de hoje. Mas, mais uma vez aqui, agradecer ao Bad Boy, todo mundo por lá, o Rodolfo, o DJ Velho, o Landuzinho está doente, então fui lá substituir o Landuzinho, que volta na segunda-feira que vem. E amanhã de novo estarei por lá para falar um pouco mais sobre o Leão Azul Paraense. Sempre uma honra representar o Clube do Remo, seja onde for, beleza? Então não perde amanhã Os Mestres da Bola, o programa lá com o Paulo Fernando Bad Boy. Pessoal, primeiramente falando aqui sobre a Copa do Brasil Sub-20, né? Porque no momento que a gente está gravando esse vídeo, são nove e cinco da noite, a gente está finalizando a partida de ida das quartas de final da competição, onde o Clube do Remo foi até o Rio Grande do Sul enfrentar o Grêmio. E o Leão, infelizmente, foi derrotado, goleado pelo time gaúcho, por cinco a zero. A gente estava temendo que isso acontecesse, até por conta da dificuldade do confronto. O Remo está enfrentando uma equipe de primeira divisão. E, infelizmente, a nossa garotada não está preparada ainda para encarar essas equipes do eixo sul e sudeste. E o jogo da volta, né? No Baenão, na próxima quarta-feira, vai acabar virando um mero amistoso, apenas para cumprir tabela. E, infelizmente, é muito difícil o Remo reverter essa vantagem. Lembrando que, na próxima quarta-feira, o horário foi alternado, né? De sete da noite para as três da tarde, lá no Baenão. Pedido do Clube do Remo, quarta-feira que vem, esse jogo da volta contra o Grêmio de Porto Alegre. Mas, mesmo assim, parabenizando a garotada pela campanha de chegar na terceira fase da Copa do Brasil Sub-20. A gente sabe que a realidade ainda é dura, é bem complicado competir com esses centros, né? E, repito, a gente precisa investir na base, estrutura e tudo para que a gente consiga revelar jogadores, tá? E consiga colocar o máximo de preparo para esses moleques aí chegarem um dia no profissional. Daqui a pouco a gente vai falar sobre eleições e o desafio do próximo presidente é valorizar a base como ela merece. Dar estrutura, dar suporte profissional para que esses moleques tenham condições e, quando chegarem no profissional, possam nos ajudar com a devida merecendência, né? Digamos assim, e não ficar em banco de reservas aí para um bom jogador ruim que vem de fora. Pessoal, queria falar aqui sobre o lançamento de mais uma camisa do Clube do Remo. Pelo terceiro ano consecutivo, a campanha aí dos clubes, né? De Belém do Pará, Remo, Paysandu e Tuna, com a festa de Nazaré. E o Clube do Remo, assim como o rival e também a Tuna, lançaram as suas camisas, né? O Clube do Remo lançou essa camisa lá hoje em Nazaré, né? Sobre a festa do Sírio de Nazaré, que é muito tradicional, vocês sabem, é a nossa maior festa, a maior celebração religiosa do Brasil, o Sírio de Nazaré, tá? E o Clube do Remo lançou aí, né? Desenhado pelo marketing do clube e feito pela marca Rei, a camisa comemorativa. Um pouco diferente da que vinha sendo lançada nos últimos anos, onde o Remo lançava uma cor branca, predominante com dourado, né? Dessa vez, predominante aí, o azul marinho, detalhes ali da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, as mangas brancas, né? Uma camisa muito bonita, né? Muito bonita. Infelizmente, o Remo parado, se o Remo estivesse jogando, né? Se o Remo estivesse jogando, o Remo, com certeza, venderia muito mais, com certeza a galera iria aderir muito mais. E a pessoa, você comprando sua camisa ali, no final do quadrangular, indo com o Mangueirão, né? Perto do Sírio ali, pra quem sabe comemorar um acesso. Enfim, né? Foi mais uma camisa lançada aí, em comemoração ao Sírio de Nazaré. O lançamento oficial da camisa será no dia 20 de setembro, lá na sede social do Clube do Remo. E aí, o clube vai divulgar também os valores da camisa aí, em homenagem ao Sírio de Nazaré. Galera, o candidato da oposição, né? O pré-candidato da oposição, Marco Antônio Pino Magnata, lançou hoje o seu primeiro vice-presidente, tá? Para as eleições do Clube do Remo, que serão realizadas no mês de novembro, tá? Ele apresentou aí o vice-presidente chamado Gilmar Nascimento, que é graduado em administração de empresas, bacharel de direito, advogado da OAB. E aí, tem especialização em direito tributário, advogado tributarista, perdão. E ele também faz parte, né? Do conselho deliberativo do Clube do Remo. Já foi diretor jurídico, diretor náutico. Fez parte de várias comissões aí, inclusive, do Condel, né? E ele será o vice-presidente de negócios aí, que vai compor a gestão do Marco Antônio Pino. Ontem o Magnata tinha dito nas suas redes sociais que ele iria lançar esse primeiro vice-presidente. E agora o nome do Gilmar Nascimento foi aí anunciado como primeiro vice de negócios da gestão aí, da chapa, no caso, numa possível gestão do Marco Antônio Pino Magnata. Lembrando que, até o momento, apenas o Tonhão tem dois vices definidos aí, o Milton Campos e o Glauber Gonçalves. Já a Degardellini e o próprio Benedito Sarr não anunciaram ainda quem serão os seus vices-presidentes, tá? E pra falar sobre eleições, tá, pessoal? Tem uma novidade pra vocês aí. O Magno Fernandes, lá no Grupo DOL, trouxe a informação de que as eleições do Clube do Remo terão uma nova data. Mas não será antecipação, e sim um adiamento de um dia aí, tá? Tava marcada pro dia 11 de novembro e ficou definida numa reunião do Condel ontem, à noite, que essa eleição será no dia 12 de novembro, um domingo aí, pra definir quem será o próximo presidente. E já tem data também, finalmente, né? A data das inscrições das chapas, tá, pessoal? Que irão iniciar no dia 28 de setembro e terminarão no dia 13 de outubro, porque tem que ter um prazo de um mês antes das eleições pra que se encerre esse edital das inscrições. Esse edital, né, das eleições, vai ser aberto às inscrições tanto pra cargos no Conselho Deliberativo, que são 100, tanto pro cargo do Codir, que é o Conselho Diretor, que irá escolher o próximo presidente do Clube do Remo, tá? Então, as chapas terão do dia 28 de setembro até o dia 13 de outubro pra escreverem aí as suas chapas oficializadas, né, pra eleição do Clube do Remo, que será definida aí por sócios remidos e proprietários. Então, já tem essa data, a gente tava aguardando há um bom tempo essas datas pras inscrições, pro edital ser aberto, e a gente vai aguardar, né, as chapas serem inscritas, e aí a gente vai entrar em contato com os candidatos também pra marcar as entrevistas aqui no Chaves Remista e cada candidato trazer a sua proposta, né, de plano de campanha aí pras eleições que irão ocorrer ali no mês de novembro do dia 12. Não teve possibilidade de antecipação, vocês já sabem, por conta de questões estatutárias, né, de riscos de parar na justiça, e a nova data é essa, dia 12 de novembro, põe na agenda aí a data das próximas eleições do clube do Remo que irão definir o presidente especialmente, né, três anos o mandato aí do próximo presidente até 2026. Beleza, galera? Mais uma vez peço desculpa pelo horário, não sou acostumado a gravar tão tarde, com exceção dos jogos, que vocês sabem muito bem. Like, muito importante, não esquece, verifica a tua inscrição, compartilhe com os teus amigos, que em breve a gente retorna pra falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Forte abraço, tamo junto, valeu!